Você foi O maior dos meus canos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros Da mais estranha história Que alguém escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Me faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu E das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar Te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Que eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi Você foi Toda felicidade Você foi A maldade Que só me fez bem Você foi O melhor dos meus filhos E o maior dos enganos Que eu pude fazer E das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar Te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Que eu tenho a vontade Sem nada perder Tantas vezes Que eu tenho a vontade Música Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus plus E o maior dos enganos que eu pude fazer E das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim, sinto você bem perto de mim Outra vez, outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi te lembrar quantas vezes Que eu tenha vontade sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus plus E o maior dos enganos que eu pude fazer E das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim, sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Outra vez